E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu não tô de boa, rapaziada. O negócio é o seguinte, mano, eu não tô nada de boa hoje porque, mano, eu me sinto enganado, galera. Isso mesmo, eu me senti aqui agora enganado total. Mano, eu acabei de comprar essa moto aqui, que é uma Twister, né, 2020. É o novo modelo aí da Twister. E essa moto, eu tô fazendo uma rifa dela, aonde vai ser de um de vocês. Pra participar dessa rifa, custa 10 reais. E o link tá na descrição dos meus últimos vídeos e desse vídeo aqui. Eu comprei ela justamente pra fazer a rifa e pra sair um ganhador aqui no canal. Olha como que a moto tá bonita, tá ligado? Tipo, você olhando ela aqui, mano, você não fala que essa moto aqui tem passagem por leilão, rapaziada. Isso mesmo, mano, a moto tem passagem por leilão. Mano, a moto zera, a moto filé, tá ligado? A moto filé, filé, filé. E eu descobri de uma forma, assim, muito chata, sabe? Ó, vou mostrar aqui pra vocês como que a moto tá filé, mano, ó. Tipo, tá muito estranho essa história, sabe? Eu comprei ela, cês viram aí o vídeo que eu comprei. Eu comprei ela vestida de mendigo, muita gente assistiu o vídeo. E no momento em que eu comprei ela, uma coisa estranha que aconteceu foi que a moto não ligou na hora. Tipo, a moto parece que tava sem bateria, a moto não queria ligar no momento em que eu comprei. E agora, quando eu fui tentar transferir ela pro meu nome, o meu despachante me deu a notícia de que ela é uma moto que tem passagem por leilão. Mano, eu fiquei sem acreditar, é sério. Eu fiquei, tipo assim, em choque com isso aí, velho. Porque eu não imaginava que uma coisa dessa poderia acontecer. Uma moto novinha, uma moto 2020. O vendedor falou pra mim que ele comprou a moto de um cunhado dele, que tirou direto da concessionária. Então, mano, eu tô em choque, galera. Eu tô me sentindo enganado. Olha aí, mano, é uma toca bonita, ó. CB 250 Twister, rapaziada. Ó, vamos desligar ela, mano. E, tipo, pra quem tá participando da rifa aí, não desanima, porque, de qualquer forma, a rifa vai rolar. Desde o começo, eu tô dando a opção pra quem ganhar de levar a moto ou o valor dela em dinheiro. Eu sei que, assim, como eu descobri que essa moto aqui, ela é de leilão, ela é uma moto que já se acidentou, eu vou ter que dar um jeito de devolver ela pra quem me vendeu. E pra isso, eu vou ter que conversar com o cara que me vendeu, o tal do Pedro, que a gente foi lá comprar dele. Eu sei que meu despachante mais cedo falou comigo, e ele disse que, na hora de transferir, tinha esse leilão. Então, complica, mano. Mas quem for o ganhador da rifa, não se preocupa, porque não vai ser essa moto aqui. E a pessoa também tem a opção de escolher o valor da moto. Então, pode ficar tranquilo quanto a isso. O linkzinho tá online, tá na descrição desse vídeo. Vai lá participar, enquanto eu vou resolvendo isso. A questão é aqui a seguinte, eu vou ligar pra ele agora e vou tentar resolver isso. Pra gente pegar e conseguir já solucionar esse problema. Afinal, eu acabei de comprar a moto, né? Eu acabei de comprar ela. Eu ainda tava me acostumando com a moto. E eu pensei, já vou transferir ela. Só que, mano, não deu certo transferir. Porque com essa notícia, eu não posso fazer essa transferência. Porque eu paguei o valor de FIP dessa moto. Paguei o valor de mercado mesmo. E não o valor de uma moto que é de leilão, que tá torrada pra vender, sabe? Eu sei que assim, mano, eu tô muito chateado com essa situação. Vocês não têm ideia, velho. Tô muito chateado. Então, eu vou ter que falar com ele aqui agora. E vamos ver se eu consigo fazer ele vir até mim. Ou eu tenho que ir até ele. Pra gente resolver esse problema aí da nossa moto nova. Rapaziada, eu vou ligar pro despachante primeiro. Só pra vocês entenderem o que que aconteceu. Falei pra ele me explicar aqui, ó. Fala, Alice, beleza? Fala, mãe. Como é que tá? Beleza, mãe? Tranquilo. Ô, mano, eu tô te ligando aqui. Eu tô gravando aqui, tá ligado? Porque eu queria mostrar aqui pro pessoal que acompanha aqui. O golpe aí, eu não sei se dá pra chamar de golpe isso aí, né, mano? Você me falou aí que a moto que eu passei pra você transferir, a Twister, né? Ela tem leilão. O que que é, mano? O que que você puxou aí? Porque no documento não tá escrito nada, né? O documento dela que ele me passou. É, não tem nada escrito no documento. Só que essa moto aí a gente puxou aqui. Aí constou que ela tem leilão, média monta, cara. Aí o que acontece? Você pagou na tabela aí o valor dela, né? Sim. No caso, esse média monta é mais de boa ou é o pior? Ah, média monta é o pior, porque depois do média é o grande monta. Grande monta é sucata já, né? Se fosse pequena monta ainda tava tranquilo, mas mesmo assim você teria que ter pego um desconto aí. Mas você pegou média monta, média monta é meio queimada. E... E ele falou pra mim que a moto era o segundo dono, que o cunhado dele tirou da concessionária e depois ele era o segundo dono, que a moto era top. Então, caiu aqui. Ou não? É. Ele falou pra mim que a moto era zero, tipo, como que fala, a procedência dela, né? Então tem que rever com ele aí, não tem a dor. Então até poder desfazer essa compra, né? É, eu achei que você tem que rever com ele aí, pelo menos pegar o desconto ou desfazer da compra. É, porque... Desconto é complicado, né? Porque eu já paguei a moto pra ele pra ganhar vista. Já pagou, né? É. Você revista aí, cara. Mas é isso, mano. Não, beleza. Só queria entender mesmo certinho aqui o que foi que você puxou aí no sistema aí, na hora que a gente foi ver a procedência da moto. Mas obrigado aí pela força, hein? É isso, tem coisa aí também, tá? Beleza. Obrigado, mano. Valeu, mãe. Até mais. Aí, rapaziada, vocês estão vendo, mano? Tipo, a moto tem passagem por leilão, média monta. Igual ele falou, média monta é praticamente perca total, né? Eu lembro que eu bati o R8, ficou no documento dele, pequena monta, né? Que foi, mano, apenas o farol e o capo. Mano, o que será que aconteceu com essa moto, tá ligado? O que será que aconteceu com essa moto pra ter pegado média monta? Mano, a moto tá em perfeitas condições, né? Tá em perfeitas condições. Mas é o seguinte, eu vou ligar aqui, né, pro cara que me vendeu a moto. Vou ligar aqui pra ele. Ó, vou pegar e chamar aqui, ó. Eu tenho o telefone dele, assim é a hora da gente pegar e ver com ele, mano. Vou ligar pra ele aqui, ó. Pai, esse flash aqui, tá me irritando esse flash, mano. Meu Deus. Como que desativa é isso? Alô? 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 Quer falar com quem? Quer falar com você, ué? O Pedro, né? Falei Pedro, beleza? É o cara aqui que você vendeu a moto, mano? É o Pedro. Ele mesmo. É, então. É o Mike aqui que você vendeu a moto? E aí, Mike? Beleza. Viu? É, peguei aqui os dados aí pra preencher o recibo, foi preenchido tudo, né? Certo. E meu despachante falou aqui que a moto tem passagem pro leilão, mano. Que a moto tá em média monta, mano. Tu me falou aí que a moto era de procedência, que a moto era certinha, mas a moto já é praticamente uma sucata, mano. Não é, mas eu comprei do meu peado essa moto aí. Então, só que assim, só que assim, a moto consta ali que a moto tem passagem pro leilão, velho, que é uma moto acidentada e média monta, velho. É quase uma perca total isso aí. Não, não tem como. Tem como sim, velho. O despachante que falou aqui pra mim, eu acabei de confirmar com ele, mano. É, quando eu comprei do meu peado, ele falou que tava tudo certo a moto, tava tudo ok. Então, mas a gente precisa rever isso aí, velho, porque sem condições, eu paguei 20 mil reais na moto. Ah, não. Paguei 20 mil na moto sua, valor de mercado, valor caro ainda, viu? Dependendo se eu comprasse de outra pessoa, fazia até um desconto. Não ia ter passado aquela humilhação toda. Não, velho, não é assim não, velho. Tu falou pra mim que a moto era top, que a moto era zero. E agora o despachante fala isso aí pra mim? Eu comprei do meu cunhado, a moto era certo. Então, o negócio é o seguinte, velho, o negócio é a gente rever isso aí. Preciso que você veja isso aí pra mim. Ou a gente tem que se encontrar, velho. Você prefere que eu vou até você, você quer vir até mim, porque se for o caso que seu cunhado sacaneou, vai ter que cobrar dele. Eu vou falar com ele, eu vou conversar com ele. Então, mas assim, eu não quero ficar com a moto assim, velho, porque vai ser dor de cabeça, entendeu? Eu lembro que na hora que eu fui sair com a moto aí, a moto não ligou. Eu já achei estranho. Não, beleza. E aí, o que nós vai fazer? Você quer vir aqui na minha casa? Você quer que eu te encurma? Você quer que eu te encurma? Eu vou te mandar aqui o endereço aqui. Tu vem aqui em casa pra gente resolver? Pode ser, esse meu número aí é o WhatsApp. Chama nesse WhatsApp aí e me passa a localização aí. Beleza. E já dá pra ser agora, já ou não? Pode ser, daqui a pouco. Tá. Daqui a pouco. Beleza, então. Beleza? Mas manda aí, mas eu acho que tá havendo algum mal entendido. Não, não tem algum mal entendido não, velho. O paixete puxou aqui, é isso aí mesmo. Tudo certinho que ele comprou o ramo? Sim, pô. Ah, então, beleza. Eu vou, passa a localização aí que eu vou te encontrar. Beleza, então. Valeu. Beleza. Valeu, falou. Aí, rapaziada. Cês tá vendo, mano? Mano, tipo, ele tá se fazendo de desentendido na minha opinião. O que que cê acha aí, mano? Falei, você que tá filmando aí. Ah, eu acho que tá de Miguel, né? Miguel, não é não? Miguel. Ah, mano. Tipo, o cara falou que a moto era zero, mano. Daí eu fui comprar a moto, a moto não ligava. Tive que dar tranco. A moto 2020. Falei? Conversa fiada. Conversa fiada, mano. Mas é o seguinte, rapaziada. Eu vou pegar, vou mandar ali pra ele o endereço, né? E deixa ele vir aqui, não dá nada não, né? Meu amigo tá aqui junto comigo aqui, né? Vamos ver essa situação aí direito. Porque, como a despachante falou, mano, é uma moto que se fosse pra mim comprar ciente da procedência dela, eu tinha que ter recebido um desconto aí e ter pagado muito menos nela, né? Então, eu acho que o justo é, pelo menos, ou ele devolver uma diferença pra mim e eu tento vender essa moto e a pessoa que ganha a rifa leva o valor da FIP, né? E se a pessoa querer a moto, eu compro outra moto, né? Mas eu vou tentar devolver a moto pra ele e ele me devolve o dinheiro. É a melhor opção, rapaziada. É melhor evitar esse tipo de dor de cabeça, né? Até porque ele me devolvendo dinheiro, eu vou na loja, compro outra, vejo outra pra comprar. Isso a gente resolve, né? Então, deixa aí nos comentários o que vocês acham disso aí. Vocês acham que ele agiu de má fé? Ou o cunhado dele agiu de má fé com ele? Quem que vocês acham que tá errado nessa história toda, mano? Deixa aí nos comentários aí que eu vou tá lendo. Vou ensinar então por aqui. Logo, logo eu tô de volta. Fica ligado aqui no canal. Sai vídeo aqui todos os dias. Saiu meio dia, o outro seis horas da tarde. Também está rolando uma rifinha de um iPhone 12 Pro Max. igual esse meu aqui, que já tá aí pra mais de 20%. Então, o link vai tá aqui apenas R$2,00 pra você participar. E é isso, moleque. Vou ensinar esse vídeo por aqui. Queria agradecer em geral que tá acompanhando. Muito obrigado a todo mundo. Tô me sentindo enganado. Porém, a gente vai conseguir resolver essa situação. Tenho fé em Deus aí que a gente vai resolver. Eu venho nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.